As farmácias de manipulação Deon de Timbó e Indaial fazem parte de uma franquia que está há 28 anos no mercado. Seus diferenciais estão na variedade de produtos, atendimento especializado e individualização de fórmulas prescritas, pois para Deon, tudo é feito exclusivamente para você, cliente. A farmácia Deon de Timbó está localizada no centro, com uma ampla e moderna estrutura. Em Indaial, em novo endereço em frente à Igreja Matriz, com uma estrutura totalmente nova e agora com manipulação de homeopatia. Deon, há 28 anos produzindo saúde e bem-estar.